A diferença dos objetivos do milénio, que os tinha precedido entre 2000 e 2015, e que permaneciam limitados a assuntos específicos e para os quais um número limitado de indicadores permitia efetuar o acompanhamento, os objetivos do desenvolvimento sustentáveis quiseram ser exaustivos da totalidade da agenda das ameaças que pesam sobre o planeta e das necessidades de fazer frente a isso de forma unida, indivisível, coerente. E então temos 17 objetivos, 169 alvos que alimentam estes 17 grandes âmbitos e atualmente 241 indicadores, dos quais alguns não estão totalmente elaborados, suposto permitir medir o êxito ou o insucesso, ou pelo menos o estado de avanço relativamente a esses ODS. Mas por detrás desta preocupação de coerência e de exaustividade, há vários problemas que se colocam e temos de estar conscientes disso, que são a implementação dos ODS. Se, apesar dos discursos forem demasiadamente vertical, mais descendente, pode levar a contradições importantes e levar aos efeitos inversos dos que eram procurados. Os exemplos, e poderão encontrar muitos nesta semana de aula que se anuncia, são múltiplos. Se, para assegurar a necessária segurança alimentar, é preciso, como foi feito até há pouco tempo, os chineses utilizar 70% a mais por hectare de adubo e de pesticídio, que é a média mundial, isso pode assegurar um aumento necessário da produtividade agrícola, mas as consequências ao nível do meio ambiente, ao nível da poluição e até o estado e a qualidade das terras e a sua capacidade a longo prazo podem ser extremamente graves. Se, no interior do mesmo objetivo, como o objetivo da melhoria da saúde, você levar a cabo, de forma legítima, um combate para a eliminação das grandes pandemias infecciosas que afetam, nomeadamente, os países do Sul, mas não somente, sida, tuberculose, malária e outros que constantemente estão a chegar e a aparecer, se fizer isso, mas que a consequência é de desorganizar com programas demasiado específicos, demasiado verticais, o conjunto do sistema de saúde, finalmente o que você ganhou por um lado, você vai perder por outro. Se, como isso ocorreu com os objetivos do milénio, você fizer progresso em termos de limitação da pobreza absoluta, isto é, o número de pessoas que vivem com menos de 1,9 dólares americanos por pessoa e por dia, o que é o limiar atualmente definido, mas que isso for acompanhado de um agravamento das desigualdades entre os grupos e entre os indivíduos, de uma concentração da riqueza mundial sem precedente no 1% mais rico do planeta, você vai ter dificuldades em ter uma aceitabilidade e uma implementação do conjunto dos objetivos do desenvolvimento sustentável. Então, é preciso estar consciente e compreender bem as cadeias complexas que ligam os vários âmbitos uns com os outros para limitar os efeitos negativos que a implementação de um deles poderia ter nos outros. E, depois, inversamente, para inventar sinergias positivas. E aí, mais uma vez, os exemplos são múltiplos. Se você implementar a iniciativa 4 por mil, de que vamos vos falar, que consiste em tentar aumentar a capacidade dos solos a armazenar dióxido de carbono, então você vai matar dois coelhos de uma caja dada. Vai limitar ou vai atenuar as emissões de gás de efeito estufa que alimentam o aquecimento global, mas, simultaneamente com a condição de ter as práticas agroecológicas apropriadas em acompanhamento, vai melhorar a produtividade agrícola e vai fazer algo de positivo em toda uma série de outros ODS. Se preservar a biodiversidade e os recibos de coral no âmbito dos ODS, também vai melhorar uma gestão mais sustentável dos recursos piscatórios, que, em muitos países do mundo, constituem a principal fonte de proteína para as populações e, muitas vezes, a principal fonte de atividade económica nas zonas do litoral e por aí fora. Então, é preciso, simultaneamente, compreender os riscos potenciais de contradição entre a implementação das várias políticas inspiradas pelos ODS e, ao mesmo tempo, procurar o máximo de sinergia entre elas. Um dos últimos exemplos, que é muito importante e que está na continuidade dos objetivos do milénio, se permitir às meninas e às jovens aceder melhor à educação, primeiro a educação, nível primário, e depois ao nível da educação, outros, não somente é bom para a igualdade de homem e mulher, mas também é bom para a produtividade da economia, para a melhoria do mercado de trabalho e das atividades económicas, até no setor informal, e também é muito bom para a saúde das mulheres e dos seus filhos. Legenda por Sônia Ruberti